Com o objetivo de dar mais segurança aos postos de combustíveis da cidade A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso promoveu na manhã desta terça-feira uma reunião com empresários do setor A ideia é a criação de um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação com a polícia em caso de eventuais assaltos A gente fazia um contato com os donos de postos de combustíveis para que eles possam orientar os seus frentistas, seus funcionários que se tiver algum indivíduo suspeito, algum veículo suspeito transitando pelo posto Pessoa fazendo alguma pergunta sem nexo, que não tenha a intenção de realmente comprar alguma coisa ou de abastecer um veículo, ou um veículo chegando tarde na noite com indivíduos suspeitos que eles possam passar essas informações para os outros postos de combustíveis e para a Polícia Militar para ficar mais fácil a identificação dos indivíduos e também para a gente poder conseguir chegar mais rápido ao local em que está acontecendo o delito A reunião aconteceu no Salão do Seduc e contou com a participação de policiais donos, frentistas e demais funcionários de postos A princípio, a ideia era adicionar o maior número possível de funcionários Mas em um consenso, optou-se por cada posto ter apenas um aparelho em contato direto com a polícia para evitar uma possível venda de informações por pessoas mal intencionadas Como foi uma iniciativa aqui da Polícia Militar e os próprios militares levantaram essa situação realmente é importante que somente os donos ou gerentes tenham acesso e ter um celular de plantão, que seja passado de um turno para o outro para não ter essa venda de informações porque às vezes o frentista pode ser que tenha alguma índole em casa ele vai ter acesso ao que está acontecendo e pode ser que ele tente confundir o serviço da polícia Então por isso que é importante que cada posto venha com um celular que geralmente já tem e isso simplesmente coloca a internet e a gente consiga adicioná-la no grupo Segundo informações da Polícia Militar houve um aumento considerável a roubos de postos de combustíveis neste ano em comparação ao mesmo período do ano passado Porém, os números exatos da estatística só serão divulgados após o fechamento do mês Nós estamos fazendo ainda as estatísticas para verificar qual foi o aumento da criminalidade dos postos Visualmente a gente já vê que foi um aumento grande Os postos estão sendo muito visados hoje por criminosos principalmente de vírus e motocicletas o que é muito preocupante até porque são estabelecimentos que ficam abertos a noite toda e estão mais suscetíveis à ação de criminosos Os donos de postos apoiaram a iniciativa A rede de postos protegidos não irá gerar nenhum custo aos envolvidos e dará mais agilidade à ação dos policiais É espetacular a iniciativa da Polícia Militar Nosso posto foi assaltado três vezes no mês de dezembro e tenho certeza que com essa ação vai minimizar talvez acabar não, mas minimizar sim Tentar aliar a tecnologia ao combate do crime que eles vão estar colocando ali indivíduos suspeitos principalmente no horário noturno indivíduos que estão passando em horários sem observando e aí a gente consegue ter uma efetividade maior porque a gente vai em cima daquele veículo ou daquele cidadão que o frentista ali ou o gerente ou o dono ele está falando, ó ele está sendo identificado desse jeito moto tal, capacete tal aí é uma forma de direcionar o trabalho da polícia eu sei eu sei